O Jovem do Brasil Não é sério Eu vejo você ver o que eles falam sobre o jovem Não é sério O Jovem do Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa boa linha vai mudar Se não mudar pra onde vou Não cansado de tentar de novo Eu faço a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O Jovem do Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O Jovem do Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Porque a polícia disse que eu já causei muito destudo O reforço tem que saber quanto eu venho, o que é que eu uso Eu também sentia dor, se eu não fiz a rima Agora tô por conta, faz de que que eu tô no clima Quem tá no clima? Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu também sou rimador, eu também sou da banca Aperta um do bote Vem, 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 vem Eu tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Segue a rima Eu sempre quis falar e nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Sim, já, já faz um tempo Mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar O lugar Eu sei como é difícil Eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não tô tarde de entenda de novo Eu passo a bola, eu jogo o jogo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar na sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério O jovem no Brasil não quer levar na sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não Não é sério A polícia disse que eu já causei muito distúrbio Eu até quero saber por que eu me drogo O que é que eu uso Eu também senti a dor Se tudo eu fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Já viva o meu clima, o rapaz não clima Eu tô no clima, é Santos do Clima Eu tô no clima, segue a rima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimadouro, também sou da boca Aperta um do pote que fica tudo a pampa Eu tô no clima, eu tô no clima Eu tô no clima, segue a rima Uma máquina fotográfica, um isqueiro, um celular Vamos iluminar Conexão Rio Santos E a vida prossegue, geração 90 O que você tem pra oferecer? Muita música boa de qualidade E muita banda boa de qualidade Uma salva de palma, tchau, livrou de ouro, uma fã O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não mudar A virtude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil e ignorância Só faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sei Então deixa ele viver Deixa ele viver É o que liga Muito obrigado Santos Fiquem com Deus Se divirtam Tchau Libral Junior Tchau